Olha que nosso sonho, mas se você vai gostar Dizer que tá rolando, não pode parar Quem tá na roça é assim Lembrei da minha vida, lembrei da minha vida Você trouxe comigo Meu amigo, você dormiu Fala comigo pra valer Só eu e você Você trouxe pra mim Se joga não tá assim Vamos juntos Jornelha Fizeram a bomba Para o do Carvalho Se joga não tá assim Vamos juntos Jornelha Fizeram a bomba Jornelha Bora Bora Para o do Carvalho A casa limpa Na sombra Se você vai gostar Dizer que tá rolando, não pode parar Quem tá na roça é assim Segura a mão que eu mando e você manda pra mim Meu amigo, você dormiu Fala comigo pra valer Fizeram a bomba A casa limpa Dança e dali Joga a mão no azul Lá na mão no azul Se você me levar Que o viseiro vai voltar Dança e dali Joga a mão no azul Lá na mão no azul Se você me levar Que o viseiro vai voltar Se já não precisam nos alcançar